Jovem Conservador de Direita Podcast Doutor Salva Relações O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si? Como é que é pessoal? Bem-vindos ao Doutor Salva Relações em que o doutor vai salvar relações e não só, salvar o mundo mesmo Porque tipo, o mundo sem amor é uma cena que não existia E o amor é que dá origem à família Como dizem praticamente o meu top 10 de padres favoritos A base de toda a sociedade é a família O amor é o team building da família, não é? E como a sociedade não existe sem família Sim O amor é tipo uma cena bem importante Se inventarem uma forma de criar família sem amor O amor é o botão armado da sociedade É aquilo que sustenta a sociedade Acho que o doutor Shakespeare deve ter escrito isso algures Sim Parecido E só não teve a oportunidade de escrever isto Ele deve ter dito argamassa ou lá o que é que é Que era o que existia na altura Sim Mas não era tão forte como o botão armado Portanto, quer dizer que eu fiz uma frase melhor Qualquer uma do doutor Shakespeare Sim, comparar amor com material de construção Dá para uma obra do Shakespeare Dá para o slogan da Max Matt Dá e dá para fazer muitas metáforas poéticas Sim Com brebequins e chave inglesa e pronto, esticadores Ok, só para dizer que este é o último episódio para já Em que a resposta vencedora recebe um prémio Uma gafa de Coburns ou uma visita às caves Depois logo se vê Mas para já é isto e só para relembrar que dia 14 de outubro O doutor vai fazer podcast ao vivo nas caves da Coburns O patrocinador deste episódio Vai fazer uma visita guiada às caves Coburns Para quem estiver interessado em ir e ainda não comprar o bilhete Não conseguirá, não há hipótese Não, não há hipótese Não Agradecemos a todas as pessoas que ouvem o podcast E que seguem nas redes sociais o facto de terem esgotado o evento Em pouco mais de 48 horas Obrigado a essas pessoas E fiquem atentos que em breve vai haver novidades Entretanto, podem sempre encomendar a Lodóctor Especial Que ainda há exemplares Através de jovemconservadordireita.gmail.com Que é o e-mail que podem utilizar também para mandar para as vossas dúvidas de relacionamento Exatamente, podem fazer as duas coisas Podem pôr uma dúvida de relacionamento e pedir a revista ao mesmo tempo Ok É o mesmo e-mail Porque apesar de não haver prémio Pelo menos no próximo e-mail não saberemos quando poderá haver prémio outra vez Sim, há o prémio de responder Só o facto de terem sido escolhidos para serem lidos neste podcast É logo um prémio de participação Desses três ganharem Eu conseguir olhar para uma destas cartas internéticas E dizer Este ganhou Há maior prémio do que isso Não há, não há Ser vencedor da vida E dá para pôr no LinkedIn É sempre bem aceito por potenciais empregadores Está aqui uma pessoa que ganha o prémio do podcast Exatamente Vamos então a isso Vamos às cartas que chegaram A primeira é do doutor, eu presumo General Motors Que ele assina com as iniciais GM Então deve ser o irmão do doutor Chris Farley Aquele ator que morreu Ele se chamava-se doutor General Motors? Não, mas o irmão dele é CEO da Ford Portanto, está envolvido Bate certo Então, estimados estagiário e doutor jovem conservador de direito É com um coração pesado que de uma forma humilde Vos venho a expor a minha situação amorosa atual Encontro-me numa relação já bastante duradoura Com muitos anos de evolução Dois Com uma senhora que apesar de exercer uma profissão de sucesso Se encontra abaixo da minha Da minha Na hierarquia social Como naturalmente ditam as normas de qualquer sociedade civilizada Os primeiros tempos de relação foram positivos Tendo inclusive A minha vontade de ter relações com a minha secretária pessoal Baixado para os 23% No entanto Já há vários meses Que a minha companheira tem sugerido algo Que não só coloque em causa a minha masculinidade Como também o papel de macho alfa Da nossa Entre aspas Naturalmente Segundo o registro civil minha Casa Reconheço que ri Como há muito não fazia Quando me foi dito pela primeira vez E passo a citar Que deveria ajudar nas leads da casa Ah, fico mais descansado Pensava que ia me ter de falar de strepones aqui outra vez Sim, sim Porém Rapidamente Deixou de ter piada Quando esta Sugestão Se começou a tornar mais frequente Sempre fui educado Com valores de família tradicional Nos quais me revejo E até considero Que tenho feito um esforço Sobre-humano Para atender ao pedido Da minha companheira Inclusive Já cheguei a deitar Fora ao lixo No dia 3 de fevereiro deste ano Mas continua a ser insuficiente Aos seus olhos Começo A sentir-me algo perturbado Por esta posição E já ponderei Terminar esta relação Mas a verdade É que gostaria de continuar Visto a minha companheira Possuir fartos seios Ok Uma boa razão Exposto isto Venho por este meio Solicitar as suas Tão pesadas Opinião E orientação Enfim Modernices Não é? Sim As pessoas agora vão para o TikTok Vem uma senhora de cabelo cor-de-rosa A dizer que as mulheres isto e aquilo E é meio caminho andado Para chegar logo ao pé de namorado Olha E se fizesse a cama Quando se levanta Ou se pusesse o papel higiênico Dentro da cenita Quando acaba de limpar o rabo Pois é Começam a pedir logo estas coisas Que são esforços Mesmo como ele diz E passa a citar São sobre humanos É Um homem não está geneticamente preparado Para fazer estas coisas Está contra a natura Há estudos científicos Que provam Que no gene masculino Que é o cromossoma Y Está que o homem não pode Dedicar-se às lides da casa Um homem está sempre preocupado Em caçar Tratar de um takeover de uma empresa Estas duas coisas Sobretudo estas coisas Resolver os problemas da humanidade Os problemas sérios Os problemas sérios Não pode estar Preocupado em microgestão De coisas que nem sequer são gestão E ainda por cima Pior Tirar à esposa O privilégio De fazer aquilo Que é função dela Sim E que já sabemos Que as mulheres Também está provado cientificamente Que quando estão ocupadas A fazer lides da casa Ficam mais calminhas Sim Sentem que estão a participar E é importante É importante Para um homem Chegar a casa Até o ajuda A ser melhor na sua profissão Chegar a casa E ter uma casa limpa Um bom jantar na mesa O lixo É o mínimo Fora de casa É o mínimo Sim, sim Até os próprios papéis De papel higiênico Estarem dentro de um balde Caixote de lixo É E como E com a mulher bem vestida À frente dele Com decote Que evidencia os seus seios fartos Se for caso disso Para ele não ter Outras preocupações Ele já tem tanto O que fazer fora de casa Já tem de lidar com Sei lá Guerras Sim Com problemas de empresas Com Tipo A guerra na Ucrânia É uma coisa que o preocupa E que ele tem de refletir E de repente Ele ter essa preocupação De ter de limpar a casa Ok Como é que vamos então Encontrar aqui soluções Porque pelos vistos O problema então é Ela vai continuar Como as mulheres continuam Sempre Não arrumas nada Não ajudas Vai continuar a chegar-lhe a cabeça Ele tinha uma hipótese Que era Deixá-la Pois E quer a pele Aprender No entanto Ele não quer deixar E bem Para manter esta família Intacta Como é que podemos Arranjar aqui soluções Para ele evitar Que ela lhe peça coisas Este tema é recorrente No nosso podcast Nós já ajudámos um ouvinte Com um problema semelhante E acho que a solução Pode manter-se Que é Ele ser péssimo A fazer aquilo Ela pediu-lhe para fazer as coisas Vai levar coisas Trabalho estenuante Como levar o lixo Lá para fora E ele deixar tudo na escada Tudo pingado Aquele sarro de lixo Um molho de lixo Um molho de lixo E ele dizer Agora como é que se limpa isto E não sei o que E põe-se a limpar Com roupa Dele Ou dela E ela vê Bem nem vale a pena Pedir-lhe mais coisas Porque ele vai ser Tão incompetente A fazer isto No fundo está só a ser Fiel à sua natureza De homem É óbvio que se um homem Se esforçar consegue Sim Mas ele não pode ser bom Numa coisa que ele não quer fazer Eu acho que pode começar Por ele dizer Olha querida Deixe-se estar Que eu limpo a casa de banho Ele vai a uma daquelas lojas Onde só os homens podem entrar É uma drogaria A comprar material de construção E pede daquele botume Para meter à volta das janelas Mas ele vai Encerar o chão com isso Isto é O chão da casa de banho Se tiver uma cor creme Vai passar a ser cinzento Escuro Sim E então ele vai barrar aquilo Quando ela entrar Vai sentir que entrou Num pântano Porque vai mesmo Enterrar os pés E ele ó Querido Acabei de meter aí Uma camada De um produto espetacular Para a casa de banho E não vai ser que ela Vai patanhar depois A casa toda com botume Essa é uma solução Ou limpar a casa de banho Com azeite É o lixo Ah vi aqui um produto Azeite Oliveira da Serra Acho que fica bem Ela limpa a casa toda Com azeite E ela fica Estes homens Sim Estes homens Não aprendem nada A culpa é das mães deles Ou então Passar a mensagem Já que ela está Com isso de feminismo E quer um homem Que ajuda em casa Dizer-lhe que Ele está a ser feminista Ao permitir que ela Seja empoderada E capaz de fazer As coisas sozinha Porque também insultou-se Para uma mulher Ter um homem a ajudar Que ela não consegue Limpar a casa sozinha Sim Precisa de um homem Pois Outra coisa Que ele pode fazer é Quando vai trocar A roupa da cama Troca por toalhas de banho Sim Mas daquelas As mais antigas Que uma pessoa Quando limpa Já parece-se Milixa E então Ele estende Duas toalhinhas De tomar banho Em vez do lençol De baixo Para se deitarem Por cima Duas toalhas E para cima Outras toalhas Sim Ou seja Faz a cama Com sei lá Doze toalhas Sim E depois Tem de chegar a casa Todos os dias Uma espécie de micado Sabe Uma pessoa para entrar Para depois conseguir cobrir Não pode mexer Numa ou noutra Senão vai ficar Descoberto E depois tem de chegar A casa já jantado Não pode estar à espera Já vem jantado E ela diz Ai hoje Hoje estou muito cansada Hoje vou ficar aqui A ver se é que Se dá de beber um copo de vinho Prepara-me para o jantar E ele Ok querido Sim Eu faço Eu não tenho fome Mas eu faço o jantar para si Sabe o que é que ele pode fazer? Abro uma lata de salsichas Mete num prato E danho Pode fazer isso Até está aqui Ou Fazer daqueles cozinhados Demoram três horas Mas que É preciso Um exorcista De cozinha Para um dia conseguir Tirar o cheiro Daquela cozinha E o que é que eu digo Que ele deve fazer? Torresmos Ou daquelas sainhas De Rejão da tripa Que é preciso Dois quilos De banha de porco Que quando aquilo Frita Aquele cheiro A casa vai cheirar A uma tasca Durante 150 anos Mas aí Vês ele depois Sem levar com isso Pronto Mas aqui é a ideia Tem a esposa A cheirar A suar rojão Durante uma semana Também é perigoso Portanto É ele ser altamente Incompetente A fazer todas as tarefas De casa Tem de ser mau Nós homens Isto é um ato feminista Que nós fazemos É dizer Que poderíamos ser bons Naquilo Sim Mas não queremos também Retirar Retirar a função As pessoas Eu por exemplo Eu como estagiário Tipo eu sou bom A tirar fotocópias E sou bom A tirar cafés E coisas do género Se aparecesse alguém Melhor do que eu A tirar cafés Eu não ia gostar Ajudava-me Tinha de tirar menos cafés Mas não ia gostar E nós homens Temos de fazer isso Pelas mulheres Fazer com que elas Sintam úteis E não Agora Ela pode fazer Uma greve de seios E isso é perigoso É perigoso E se calhar Aquilo que eu ia dizer Vai fazer com que ela Faça uma greve de seios Que é Este senhor Sempre que ela lhe pede Para ele fazer A leída da casa E ele vai passar O esfregão no chão Eu aconselhava Ele dizer Olha Tem de ser a sair ao almoço E sempre o que ele vai almoçar Ele tem de conseguir comer Cerca Só ele sozinho De dois quilos de feijoada A seguir De deixar Todas aquelas coçadas Para Para uma pessoa Limpar a casa Ele Vai fazer só T-shirt E sem nada Para baixo Todo nu Andar lá A balançar O seu pênis Mas não só A feijoada Vai atacar E enquanto ele Vai Vai fazendo a lida Conhece aquela música Do Aquela música Dos White Stripes Conhece o Seven Nation Army Aquela Mas em que ele Vai retirar o baixo E ele faz o baixo Apenas com flato Ok E vai andar assim Pela casa toda Ai Com dois quilos de feijoada É fácil E então Vai andar assim Pela casa toda Esta senhora Vai perder Qualquer tipo de interesse Por este senhor Ao bom de lhe dizer Ele no fim de semana seguinte Diz-lhe assim Olha querida Estou pronta Para ir fazer a lida da casa Ela não vai querer Ver o homem dela Seminu A tocar o Seven Nation Army Com pum Ela nunca mais vai querer Que ele limpa a casa Isso é perigoso Porque ela pode dizer Ok Pelo menos não limpa a casa Será? Sim O senhor aceitava? Acho que nem toda a gente Pretende ter um homem sexy As mulheres muito menos Querem um homem Que as proteja O senhor não perdia Esse interesse Por uma senhora Que lhe fizesse isso? Depende Se compensasse de outra forma Não Acho que é perigoso Ele fazer as coisas bem E ser proativo nisso Ele tem de ser Incompetente Incompetente Não Eu não estou dizendo Que ele faria bem Porque ele A seguir Atiraria ao balde Da esfregona Que ele não sabia Espremer uma esfregona E andava a deslizar Com um saco de plástico No corredor Para de estar para a frente Sim Ah sim Tinha de ser mau Tinha de ser mau Mas é escusada Ele fica com as madeiras De rodapés Todas levantadas De tanta água Depois Tudo inchada Mas a cena da flatulência É perigosa Não Eu Pronto Eu Aí se o doutor me permitir Eu vou descuidar de si E vou dizer aos nossos ouvintes Que evitem Isso da flatulência É uma coisa que poderá surgir A partir do quinto ano De relação Quando já morreu tudo Acho que está a ser Muito benevolente Eu diria que é Bodas de prata É uma prenda das bodas de prata Qual a bodas de prata Que é? 25 anos 25 anos sem o homem Não, não, não 5 e já é muito Isso diz o protocolo Aliás acho que li isso Até na doutora Paula Boban Não, isso até faz mal A gente tem os intestinos Ah, não faz Um homem aguentar 25 anos Muitas das vezes O senhor acha que as pessoas Que os homens de sucesso Chegam a casa tarde Porque têm mais trabalho Não, é porque têm vergonha De largar em casa E então vêm pelo caminho todo Normalmente até têm Aquele carro de serviço Carro de serviço É código para carro Carro de peido Pois Eu conheço uma pessoa Que controlava muito A flatulência Ao pé da esposa E deu-lhe um nó na tripa Ele morreu Ouvi essa história Deu-lhe um nó De se controlar E então Não estou dizendo que as pessoas Têm muito controlada Até perigoso para a saúde 5 anos Ele diz Ok, podemos 6 anos É fazer com a porta aberta De ficar com a porta aberta Porque aí já não interessa A relação Já morreu Todo o tipo De atração física Já perderam a esperança De eventualmente Atrair outra pessoa Portanto 5 anos Acho que é equilibrado 25 Porque pode ser até um objetivo De já aguentei 20 Caramba Mais 5 Para poder largar-me Isso afasta as pessoas De uma relação O que é que sujeita A um casamento de 25 anos Sabendo que vai estar 25 anos Em que não se pode largar À vontade em casa Mas lá está Em casa Há sítios Em casa Há sítios em casa Quando Porquê que acha Que as senhoras Quando vão limpar As dispensas Às vezes dizem Ai está aqui um cheiro tão esquisito Deve ter aqui Algum tipo de comida Não é comida Foi o marido Que se meteu lá Uma horita Das 11h à meia-noite Para estar ali A distribuir Ou pode arranjar um bulldog Que é o cão Bode expiatório Claro Que é Dá aqueles baixinhos E culpa o cão Então os animais De estimação Servem para quê? Sim É para culpar Parte uma cristaleira Foi o cão Ou o gato O trabalho de casa Não está feito Foi o cão que comeu Sim Então servem para quê? Pois Sim, sim É um cão É um buffer De peitos É Porque é que acha Que nas famílias De alta Da minha classe Há tantos filhos É para poder haver ali Um espaço de tempo Ali até aos 3 anos Em que há uma desculpa Para um senhor Se poder largar A frente De uma senhora E diz Foi o bebê Olha Cheira-me A fralda É melhor E trocar E muitas vezes A fralda Está sequinha Mas tem de ser Às vezes tem de ser Sim, é possível Os filhos servem São São botes expiatórios De peido E o doutor Se vir um marido Que veja uma mulher Em flatular Ah, é divórcio É divórcio Sim É motivo para isso Então não é Que nojo Mas está a ser Nós sabemos Que elas fazem isso Se fazem Ok Desde que não façam À minha frente E é divórcio Por justa causa Por justa E acho que está No direito canónico Vai lá o advogado Olha Eu amo-a muito Ela faz tudo Uma esposa cumpridora Boa pessoa Boa Um bom aspecto Sim Mas estava ali A ver um vídeo Do doutor Mr. Bean E riu-se tanto Que largou Uma bufinha Acabou Ok É justo Parece-me justo Ok Parece-me justo Porque isso significa Que não se consegue Controlar noutras áreas Vamos então ao outro Caro doutor e estagiário O problema que vos apresente Prende-se com uma tentativa De ludibriação Por parte da minha mulher No dia 3 de junho Do ano corrente Fui com a minha mulher Jantar um conceituado restaurante Na zona da Foz do Porto Após a refeição Estávamos a degustar Um porto tónico Coburns Quando ela me informou Que tinha encontrado Uma amiga antiga No cabeleireiro Em conversa A amiga disse Que ia alugar uma família Na casa de farejo Do Gerês Então a minha mulher Queria fazer o mesmo Para se sentir útil Para a sociedade Então nesse dia Perguntou-me o que eu achava De ceder um quarto de casa Durante a primeira semana De agosto Prontamente disse que sim Pois nessa semana Iriam decorrer As incríveis jornadas Mundiais da juventude E assumi Que haveria imensos Jovens cristãos A necessitar de ajuda No dia seguinte A minha mulher Disse que tinha encontrado A família perfeita E se sou logo a alarme Uma família? Eu pensava que só vinham Jovens Às jornadas da juventude Ora A minha mulher disse Que queria ceder um quarto A uma família de refugiados Ainda por cima Vindos da Somália Isto é claramente Uma tentativa de enganar De se aproveitar Da minha boa vontade Assim Preciso de ajuda Com duas coisas Primeiro Como devo castigar A minha mulher Para que isto não se repita E segundo Devo mudar a fechadura Da nossa segunda casa Apesar da minha mulher Não ter cedido a chave a ninguém Eu não sei se ele sabe Algum truco de magia negra E prefiro prevenir Do que remediar Espero que me consiga auxiliar Muito obrigado Doutor Pode dizer o nome? Posso? Sim Doutor Bernardo Soares de Almeida Almeida Devem conhecê-lo É muito conhecido Uma pessoa que costuma ir À Foz do Porto Ok Primeiro Como punir A esposa A esposa Por ter deixado entrar Uma família de refugiados Para já isto Meter refugiados em casa Faz lembrar Aquelas discussões na internet Quando É sempre um argumento Imbatível Quando alguém defende refugiados Aparecem para alguém Não recebo isto Estou em casa Sim Que é É sempre aquela coisa É uma solução viável Não é? É E que ganha qualquer discussão Ganha qualquer discussão É verdade E esta esposa Provavelmente decidiu Receber esta família Por causa disso Para não ficar mal Porque na internet Começou a discutir Provavelmente é uma pessoa De esquerda De esquerda no sentido Em que defende Que é errado Pessoas morrerem No Mediterrâneo Não é? Sim Isto é Eu acho que é errado Como princípio Mas temos de pensar Na nossa economia Sim Então Como é que podemos punir Por ter enganado O marido desta forma? É quem malha a roupa toda Acha que essa é uma solução? Sim Mas isso depois vai fazer Uma coisa que as mulheres mais gostam Ir às compras Pois É que é Nem sei Eu acho que podia ser Ela Mandá-la para a Somália Eu ia-lhe dar essa solução Metê-la num barco Sim E Mas sedá-la primeiro Sim E metê-la em Mogadishu Sim Para ela Mas nos arredores Mogadishu Não é? No centro Pois E sem cartão de crédito Sem acesso à internet Nada E ver se alguma família Lá da Somália A recebe em casa Sim Que é para ela ver Que eles são ingratos Fazer como fazem Aquela intercâmbio de estudantes Não é? Que vem um normalmente de França E vai um de cá para França E quanto tempo Deixá-la na Somália? Até ela conseguir voltar Ou tipo limitar Olha dois anos De Somália Dois anos Acho que é justo É justo É justo Deixa-me ver Quantos é que ela meteu lá? Foi uma família Acho que não diz quantos É ver quantos são Quatro ou dois anos É meio ano por cada membro A família média da Somália Deve ser dez pessoas Dez Sim Sim Então se calhar mais Eu ia dizer Cada membro seis meses Mais animais domésticos Que eles tinham transito Sei lá Tigres E coisas que eles têm lá Na Somália Na Somália Sim Eu acho que sim Dois anos E é uma pena Mínima Uma pena mínima Era uma forma De a punir Outra forma De a punir Era Criar-lhe falsas expectativas Em relação a tudo Que é Ir ao tal Restaurante Do Na Foz Na Foz Estacionar Parque de estacionamento A seguir Sair E quando ela Estava a sair Ele dizia Onde é que a senhora Pensa que vai? E tirava-lhe um saquinho Do McDonald's Só com quatro nuggets E deixava-lhe No col Isto é para Você jantar Enquanto eu vou jantar Ao restaurante A sério E ela ficava No parque de estacionamento Sem poder sair Também Outra coisa Também Era ele meter Uma família sueca Lá dentro de casa Também Aí trouxe uma da Semel Eu trago uma da Sueca Para compensar Para compensar Eu acho que sim Todas as pequenas coisas Que ela gostaria de fazer Por exemplo Ele levá-la a passear Ao shopping E ela a pensar Ui Vai-me fazer uma surpresa Aqui numa loja Pronto Aquelas mais baratinhas De Hermes Ou qualquer coisa assim E ele de repente Não Metia-lhe dentro De um carrinho de compras Do Auchan E andava a passear Com ela dentro do carrinho Só para ela ver O shopping Ele parava Pedia um segurança Olha guarda-me aqui Esta senhora Que ela não pode sair Do carrinho Está em prisão domiciliária De carrinho de compras E ele ia a sítios Comprava coisas Saía do shopping Cheio de sacos de compras E ela sem poder sair Do carrinho de compras Do Auchan Acho que está a resolver E temos de punir a mulher A isto A segunda questão Tem a ver com Ele pretendo mudar A fechadura Só para o caso Da magia negra Mais vale Um homem pernido Vale por dois Eu acho Que também é um bocado Xenófobo É xenófobo Ele insinuar Que eles fazem Magia negra Por exemplo O doutor Voldemort Não era negro E fazia magia negra Eu acho É que ele Nem todos Nem todas as pessoas Da Somália Praticam esse tipo De magia Ele deve ter Não sei O senhor já viu Como é que Já viu O currículo escolar Pois não sei Mas acho que é errado Presumir isso das pessoas Agora Ele tem de ter cuidado Obviamente E deve levar lá Um mágico de magia branca Tipo o doutor Luís de Matos Para a casa dele Ok Para o caso de Vir algum feiticeiro Misturado na família Da Somália E terem ali um confronto O doutor Luís de Matos A tirar coelhos da cartola E a atirar-lhe a cabeça Ele sei lá Sacrificar animais É o que fazem Na magia negra E fazer Só para o caso Ou contratar Um detetive privado Mandá-lo para a Somália Ver se alguém Tinha um bonequinho Parecido com ele Que estivesse a ser picado Ah pois é Há esse caso Há esse caso Sim Podia ser também Pois porque eles Vão à escova de cabelo E tiram pelos E a partir daí Já se sabe Ele tem de remover Todo o ADN Que ele tem de casa Para eles não poderem Fazer os bonecos voodoo Sim E está resolvido Respondemos bem à questão Vamos lá Olá doutor Jovem conservador de direita E empresário Estagiário Gostava de tomar Préstimos de vossa experiência E sabedoria Para desatar um nó Da minha atual Relação conjugal Após um estenuante Processo seletivo Para encontrar uma parceira Acabei a optar Por uma das dezenas De candidatas A escolhida Foi uma bela Lisboeta lasciva De cabelos negros E rabo tórrido O que é um rabo tórrido? Deve ser um rabo Que absorve Tempo de sol? Sim Absorve temperatura Sim Ok Pesou a favor da referida Existe outras esperanças De ser o terceiro elemento Em uma nova ocasião vindoura O problema é que esta rapariga Simplesmente apaixonou-se por mim Desde então Não quero saber de mais ninguém Estamos há mais de um ano juntos E ainda não tive oportunidade De mais nada Com quem quer que seja Estou a ser consumido Estou a ser consumido pela luxúria Daqueles outros pais de pernas Que transitam pelo seu apartamento Mas ela não demonstra Qualquer interesse Numa aventura a três Alguma dica De como posso convencê-la A retomar A consumir o ato do coito Com suas amigas Para que eu possa ser incluído? Adianto-lhes que Sugestões subtis Não tiveram qualquer efeito E ela demonstra-se Resoluta Em permanecer comigo E apenas comigo O que eu faço, senhores? Ajudem-me Antes que não responda mais por mim Desde já Agradeço Ora Eu acho que já respondi Em tempos Que o sexo mais seguro É sexo a três E neste caso Com dois homens E uma mulher É o mais seguro Porque é a possibilidade Networking E é alguém Resguardar Quando nós estamos A fazer a posição Que Deus nos ensinou Para conceber Que é missionário Ficamos sempre Com o rabo Ali À mercê De alguém Que possa aparecer E de repente Podemos ser Sodomizados Por um desconhecido Aqui a ideia é Alguém tapar Esse buraquinho Normalmente No seu pênis Que é o mais ergonómico De moda que As coisas Não 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 acha ninguém Que me venha Sodomizar Que eu não queira Sim E então Neste caso Mas no caso Este senhor Quer aquela Fantasia clássica Pronto O que eu acho É que ele tem De introduzir Então Este tipo De sexo seguro Primeiro Não ser sutil De repente Aparecer lá Olha querido Este é o Tomás Do Paddle Ele hoje vai Fazer-se Mas calma Eu sou exclusivo Seu Este é só Para mim Percebe Aquela ideia De Eu estou só Focado em si Aqui o Tomás Do Paddle Está concentrado Em mim Para É o segurança O meu segurança De anos E E então Criar este hábito Sexo a três Em que o Tomás Do Paddle Vai lá Sodomizar este senhor É guardar No fundo É uma solução E ela vai criar Um reflexo Pavloviano De pensar Temos de ter sempre Três Há um dia qualquer Que ele Subtilmente Diz Caramba Hoje o Tomás Não pode vir Mas eu estou com tanta vontade De ter relações consigo O que é que poderemos fazer? E ela vai ter um reflexo Que é Já não consegue ter Relações A dois Vai ter de ligar A uma das amigas dela Pois eu acho É que ele pode fazer isso De uma forma Usar a psicologia Inversa Que é Não aprecia nada Ter sexo a três Sim E no dia de anos dela Dizer assim Isto vai contra os meus princípios Sim Eu fazer sexo a três Mas eu sei que é bissexual Eu sei que neste momento Deve estar desejosa De uma vulva Porque enjoa também Sim Deve estar enjoada de mim Sim E do doutor Tomás E é sempre a mesma coisa Pila, pila Então hoje Pronto Eu vou contra todos os meus princípios E olha Dou-lhe um livre passo Pode introduzir uma amiga sua Nesta relação É verdade Eu ia-lhe oferecer Eu ia-lhe oferecer um Mercedes Mas sinceramente É mais por si É mais por si Não é por mim Não é por mim E aliás Eu nem queria Até me dá a dar vómitos Só de pensar Mas Vamos a isto Mas isto de algo Depois ele pode ser acusado De manipulação Eu acho que para chegar ao diálogo antes Em todas as refeições Ele tem de comer Fruta Que tenha o formato De uma vulva Sim Ostras E lambuzar-se todo Não Aliás Nem precisa de ser com o formato Ele deve comer Todo o tipo de comida Como se estivesse Para fazer sexo oral A uma senhora Por exemplo Francesinha Deve ir lá tipo gamela Lambê-la toda Sim, sim E tipo Aliás Até pode pedir a Francesinha cortada Ao meio Sim E ele começar só a lamber Com a pontinha da língua lá A rachinha da Francesinha Sabe? Ali o molhinho a sair E ele Ah não Tem de ser tipo barca-motor Tem de ser tipo barca-motor Desajeitada Tipo sugadora De folhas Sim, acho que as senhoras Acham isso mais sexy E é É mais por ela Tipo ele levantar-se Para relembrar Do que é ter Porque Nós homens Até podemos ser Bons nisso Mas nunca seremos tão bons Como uma senhora A fazê-lo Não, isso é verdade Porque não conhecemos Sim E ainda por cima as senhoras Agora têm aquelas práticas De afirmação feminina Que é desenhar a própria vulva E coisas assim E nós não temos isso Por exemplo Assim como demos uma solução De ele se tornar mau É ele por exemplo Estar a praticar sexo oral À senhora Mas Tudo mal Ai mal Tipo pacman Tipo pacman Tipo Ele pegar no clitóris da senhora E ele dizer Hum Este chupa-chup Tem um sabor muito bom E começamos Assim a sugar muito A sugar A sugar Do género Ai quem me dera chegar ao pauzinho Estou mortinho para chegar ao pauzinho Ele usar mais dentes Não sei o que ser Sim Ou seja Ele começar A estragar esta experiência À senhora E depois Ele dizer Olha Devemos comunicar mais Diga-me como é que se faz E ela Mas tem de Fazer isto e aquilo Isso que eles sabem Elas sabem E depois ele diz Mas isso é muito teórico Para mim Ora venha aqui com a sua cabeça E ela não chega Não chega Caramba Se ao menos tivéssemos alguém Que soubesse E aí que entra Pode entrar Não Ele começar Mas ele tem Para ser interessado Ele tem de dizer Olha Hoje vou tentar uma coisa nova Que ali no livro Vou tentar a técnica castor Na sua vagina Que é Eu roer muito Usar dentes Sim Eu vou usar uma técnica Também Que diz Que deixam as mulheres loucas Que é Eu vou sugar hélio E falar para dentro Do seu canal vaginal E eu vou Começar a fazer Olha Vagina Vagina Olha Olha Minha querida Conhece a canção Contê Partirou Do doutor André Bocelli Um senhor cego Que ele não sabe Encontrar nada Nem clitóris Nem nada Mas dizem que As vibrações Desta música Cantada com hélio Em falsete Provocam orgasmos Automáticos Por isso vamos experimentar Então ele vai lá Outra coisa Que ele também Pode dizer Olha Li numa revista Da especialidade Que Se eu fizer O ritmo De tambor Do lombélico Del mundo Doutor Jovanotti No seu clitóris Com os indicadores Sim Que vai deixá-la louca Ou a técnica Do pica-pau Que é Introduzir e tirar O nariz Várias vezes Muito rápido Basicamente Batei-lhe com o nariz Na vagina A um ritmo Muito rápido Podia ser Tem de ser criativo Tem de ser criativo Pode ser que está interessado E ela diz Olha Vamos abdicar do sexo oral Vamos passar para o outro Original Não vamos não Não vamos não Não tem de ser Eu sou Eu quero proporcionar-lhe prazer E sei que É muito importante para si E ela Vai ter de introduzir Uma senhora Que saiba Vai Porque Senão leva com o pica-pau Ali Tunga Tunga Não sei Ela pode gostar Sim Está resolvido? Doutor Quem é o vencedor Desta edição Da última Para já Em que haverá um prémio De Coburns Ora Eu acho que A minha decisão é Para a solução Aqui Empreendida Vamos dizer assim Este senhor vai ter de ter coragem Muitas vezes Coburns dá coragem E então Para Quem vai ganhar Hoje Garrafa Coburns Ou uma visita Às cabes da Coburns É o doutor pica-pau Sim O alegado O futuro doutor pica-pau Sim A ver se ele Se ele ganha coragem Para Para concretizar o seu desejo Isso mesmo E pronto Muito obrigado Por estarem aí Até à próxima Fazer aqui Uma semana de interregno E voltamos depois Com um episódio Vamos dizer normal Sim Normal Isso Top O doutor Salva relações É o que é isso E o que é isso O que é isso?